Música Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do Jetstor, o canal do blog Jetstortopia, dedicado a retro gaming, quadrinhos antigos e nerdices afins. Bom, hoje eu quero trazer para vocês mais um clone do Mega Drive. Desta vez, dica do canal Mad Little Pixel. Trata-se do Columbo Circle Pocket MDHD, um clone portátil produzido no Japão e disponível na Amazon norte-americana. Ele possui tela IPS com proporção de 4.3 ou 16.9, resolução HD de 720p, bateria de 18.650 Ah, per hora, saída de vídeo HDMI e capacidade de reprodução de cartuchos originais do Mega Drive ou EverDrive. O diferencial sendo que pode ser utilizado como portátil ou também como um console de mesa, vindo com dois controles e seis botões com fio para essa função. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Em seguida, vamos dar uma olhada como ele funciona nesses dois modos de reprodução. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL